Boa tarde, senhor presidente, primeiro-secretário Fernando, segundo-secretário Ramiro Filho, e os pares aqui presentes na plenária. Quero cumprimentar a todos aqui presentes e também os internautas na rádio Sertão, Rato, Web e no YouTube. E com certeza aquelas pessoas que não puderam vir estão ao vivo sendo transmitidas a sessão através da tecnologia. E dando acesso à informação a todos. Quero cumprimentar a vez do José José Miranda, que quero agradecer o companheirismo, a força, a coragem de estar ao meu lado em grandes batalhas. Essa guerreira que sempre esteve e estará ao meu lado para lutar em prol do povo de São João dos Pátios. Quero agradecer a Deus por mais uma vez, pela terceira vez, voltar a essa casa. Essa casa que pode até ter pessoas que estão mais felizes do que eu. Não existe, pode ter igual, mas mais felizes do que eu não existe. Porque eu gosto do poder legislativo, gosto da tribuna, gosto do diálogo e trabalhar pelo povo de São João dos Pátios. É a minha vida. Então, agradeço a Deus, todo o povo patoense que foi, como Deus, generoso com o tio Jardel. Eu quero, mas eu quero, senhora presidente, que fique nos andais dessa casa. Meus agradecimentos ao presidente do PCdoB, Dinaldo Quirino. Consequentemente, dos guerreiros que estiveram nessa batalha comigo, como Zé Maria, Chico Souza, Darlan, Adão da UPA, Ejane Corrêa, Cléber Leite, Ademir, Mara Cardoso, Comadre Thaís, Diolano do Caminho Velho e Marcon da Vereda. Que juntos tiramos, obtivemos na zona 1.034 votos, sendo 321 tio Jardel e o eleito do partido PCdoB. Esses são meus agradecimentos a esses guerreiros. E quero novamente solicitar a presidente Queiro que fique nos andais dessa casa nossos agradecimentos. Eu quero também falar que hoje, em São Juntos Paz, que na Câmara Municipal, tivemos juntos todos os vereadores para a formação das comissões e que eu vi, vereador de Mar, que vai ser uma Câmara diferenciada que vamos tirar os ataques contra as defesas. É um ato democrático que essa nova legislatura, tendo em vista da nossa reunião de hoje, terá um diálogo, mesmo com as indiferenças, com certeza terá um diálogo com os pais. É necessário, nessa tribuna, o debate, as divergências, mas a democracia é acima de tudo. Nesse plenário acontece tudo, mas o respeito, com certeza, vai prevalecer entre os pares dessa casa. O diálogo de hoje, com certeza, aos nossos colegas vereadores de oposição, que aqui eu quero agradecer a indicação por a liderança da bancada de oposição nesta casa. Grandioso agradecimento ao vereador Aguimar Mundim, meu agradecimento ao vereador Flávio do BGM e o nosso colega, vereador Marquinhos Paredão, pela indicação, a confiança de estar aqui como líder da bancada de oposição. E vamos entrar num debate não destrutivo, líder da situação, nossa colega vereadora Rayano, mas um debate democrático que serve em prol da população, nunca de um nome, de uma pessoa, mas do povo de sermos, esse é o debate. A gente vai debater não os nossos nomes, não os nomes a Deus ser, mas da população. E com esse entusiasmo, com essa coragem, essa dedicação, essa alegria que Deus me deu, e essa saúde de ferro, vamos estar juntos nesses quatro anos. Vamos entrar em batalhas, em debates, apimentados ou não, mas em que prevalecerá a amizade, o respeito, um para com todos, porque nós se respeitando aqui na Câmara Municipal, nós teremos, e vamos ter, presidente Magão, respeito pela população. E com certeza, isso é o pedido do vereador Tio Jardel, para com os pares, porque sempre terá o controle em todos os governos. A Nidia é um controle importante, deverá ter o respeito, bem como a situação e a oposição no poder legislativo, para o bem do nosso município. Eu queria, o senhor presidente, quando estiver perto, que você me dá um sinal. Como bem falei, e todos os colegas vereadores aprovaram, essa casa está cheia de indicações, o nosso amigo Sid Clay vai ter um trabalho grande, nesses primeiros três meses de governo, de trabalho aqui na Câmara, para imprimir a documentação dos vereadores, consequentemente as minhas indicações, projetos de leis, requerimentos, para nós, nesse poder legislativo, ajudar a governar os governos municipais. O Flávio Regênero acabou de falar que trouxe um poço, e aqui todos os vereadores, digam que, de passagem, cada um, ou um grupo, de dois ou três, ou lideranças políticas, tem um deputado, estadual ou federal, acompanham outros políticos fora da nossa terra, e é em busca desses políticos, que nós vamos correr atrás, cada um com o seu projeto, porque quem vai ganhar são os outros patos. o que, bem como falou o Fernando, que os projetos que vão chegar dentro do município, não importa quem trouxe, quem vai trazer, o que importa é que a população será beneficiada, que é o trabalho de cada um, tenho certeza, nessa casa, vai correr atrás. A indicação da Praça de São Francisco, é uma indicação oportuna, há anos, o quadro Luzimar, travou uma batalha de construção, revitalização da igreja de São Francisco, mas, todos nós, que somos devoltos, estamos passando por, é, dificuldade na hora da missa, senhoras e senhoras, com a cadeira na mão, para cima e para baixo, com altos e baixos, com relevo naquela praça, então, com certeza, essa indicação vai valer, vamos correr atrás. Outra indicação importante, é, vários governos, ou, bem dizer, todos os governos que passaram, não teve ainda, a, construiu, construir aquela galeria ali, no açude 1, naquilo açude 1, que, eu acho que, há 30 anos atrás, era de fato um açude, e hoje, é um esgoto a céu aberto, tem várias pessoas, pessoas passando por dificuldade, porque, o odor é terrível, e quando vem a, a enchente, as águas que descem do, do Santiago, das ruas, ao redor, e principalmente, o bairro do Raimundo, alaga aquele açude, e chega a invadir as casas, derrubando o muro, sendo que, eu já até pedi, ao nosso secretário, Sid Clay, que faça também uma indicação, e convoco, ou convido, melhor dizendo, os colegas vereadores, para a gente ir até o DEMIT, porque, o DEMIT, tem responsabilidade, na BR-230, que a água, o boelo que existe hoje, ele está, ultrapassado, não suporta, as águas que vêm, desses bairros, e assim, prejudicando as pessoas, passando por cima da avenida, e, danos, financeiros, para as pessoas, que moram ao redor, então, o DEMIT, tem uma obrigação, a gente também, ultrapassar, fazer um salário, as águas que vêm, fazer o descanamento, e assim, prejudicando as pessoas, passando por cima da avenida, e, danos, financeiros, para as pessoas, então, eu quero, encerrar as palavras, é, dizendo, que estamos de volta, estamos abertos ao diálogo, e vamos, fazer de tudo, e ir até o fim, no diálogo, para que esse ano dos patos, cresça, e, hoje, é só o começo, de tantas, tantas reuniões, e trabalho, que esses vereadores, nossos vereadores e colegas, vão trazer, principalmente, a minha pessoa, tio Jardano, que vos falo, um abraço a todos os colegas vereadores, um abraço a todos os ouvintes, os internados, ao senhor presidente, muito obrigado, e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. e, um abraço a todos os colegas, um abraço a todos os colegas,